A atividade industrial na zona euro continua a crescer, mas a um ritmo muito lento. O índice PMI da Market para o mês de outubro revela que os gestores de compras mantêm um sentimento positivo, mas o resultado de 52,3 mostra apenas uma seguida de 3 décimas relativamente a setembro. Um valor acima de 50 mostra uma economia em expansão. Mas seis meses depois do Banco Central Europeu lançar o programa de estímulos monetários, a inflação continua a rondar valores nulos. E a atividade económica na zona euro permanece insipida.